Se você me ama de verdade Vem matar esta saudade Que eu sinto de você, meu grande amor Faz tão pouco tempo que estamos Separados, pois brigamos E você partiu e agora quer voltar Mas isso pra mim não é novidade Pois eu sei que na verdade Do mundo tudo acontece Vamos reviver nosso passado Quero estar sempre ao seu lado Sem você não sei viver Se você me ama de verdade Vem matar esta saudade Que eu sinto de você, meu grande amor Faz tão pouco tempo que estamos Separados, pois brigamos E você partiu e agora quer voltar Mas isso pra mim não é novidade Pois eu sei que na verdade No mundo tudo acontece Vamos reviver nosso passado Quero estar sempre ao seu lado Sem você não sei viver Mas isso pra mim não é novidade Pois eu sei que na verdade No mundo tudo acontece Vamos reviver nosso passado Vamos reviver nosso passado Quero estar sempre ao seu lado Quero estar sempre ao seu lado Sem você não sei viver Mas isso pra mim não é novidade Pois eu sei que na verdade Pois eu sei que na verdade Pois eu sei que na verdade No mundo tudo acontece Vamos reviver nosso passado Quero estar sempre ao seu lado Sem você não sei viver Não posso mais viver sem ela Não posso mais viver sozinho Sem o carinho dessa mulher Que eu tanto quero Existe tantas garotas querendo me conquistar Mas eu não quero nenhuma Pois é outra que eu pretendo amar Essa mulher que eu quero Nesse momento por onde andará Senhor por favor diga pra mim Onde eu irei encontrar Senhor por favor diga pra mim Onde eu irei encontrar Aquela que eu tanto desejo Que eu tanto amo Que eu tanto quero E me desespero E me desespero Vive tão perto E tão longe de mim Existe tantas garotas querendo me conquistar Mas eu não quero nenhuma Mas eu não quero nenhuma Pois é outra que eu pretendo amar Essa mulher que eu quero Nesse momento por onde andará Senhor por favor diga pra mim Onde eu irei encontrar Senhor por favor diga pra mim Onde eu irei encontrar Aquela que eu tanto desejo Aquela que eu tanto desejo Que eu tanto amo Que eu tanto quero E me desespero Vive tão perto E tão longe de mim Não posso mais viver sem ela Não posso mais viver sozinho Sem o carinho Dessa mulher que eu tanto quero Não posso mais viver sem ela Não posso mais viver sozinho Sem o carinho Dessa mulher que eu tanto quero Não posso mais viver sem ela Não posso mais viver sozinho Sem o carinho Dessa mulher que eu tanto quero Não posso mais viver sem ela Não posso mais viver sozinho Sem o carinho Sem o carinho Sem o carinho Não posso mais viver sozinho Sem o carinho A sofrer Quem eu amava Era uma pessoa Do meu caminho Foi quem me deu Todo o seu carinho E me deixou neste padecer Não tem problema Vou carregando a minha cruz Só uma pessoa que me conduz Até o dia em que eu morrer Não tem problema Vou carregando a minha cruz Só uma pessoa que me conduz Até o dia em que eu morrer Não sei porque, meu Deus Isso foi acontecer Quem eu amava foi embora E me deixou sozinho A sofrer Quem eu amava Era uma pessoa Do meu caminho Foi quem me deu Todo o seu carinho Mulher Para te aceitar Vai ter que me impedir Ajoelhada aos meus pés Porque Maltrataste demais Este pobre coração Que vive só para sofrer Eu tenho A mesma radiola Que contigo de lado Eu gostava de ouvir Canções Entre beijos e abraços Me fazendo palhaço E tu me enganando Com outro qualquer Mulher Mulher Para te aceitar Vai ter que me impedir Vai ter que me impedir Ajoelhada aos meus pés Por que Por que Maltrataste demais Este pobre coração Que vive só para sofrer Eu tenho A mesma radiola Que contigo de lado Que contigo de lado Eu gostava de ouvir Canções Entre beijos e abraços Me fazendo palhaço E tu me enganando Com outro qualquer Eu tenho Eu tenho A mesma radiola Eu tenho Que contigo de lado Eu gostava de ouvir Eu gostava de ouvir Canções Entre beijos e abraços Me fazendo palhaço Me fazendo palhaço E tu me enganando Com outro qualquer Mulher Mulher A tua vida Agora está tão diferente Antigamente Você era tão contente Mas hoje em dia Não encontra Quem amar Você Era feliz E tinha tudo Nessa vida Mas Só agora Deus lhe mandou Um castigo Não sei por que Que você Vivia a pensar Naquele homem Que foi embora Agora Lhe deixando tão sozinha Abandonada Sem amor E sem carinho Não há razão Para você lamentar Agora E sem carinho E sem carinho Não há razão Para você Não há razão Não há razão Não há razão E sem carinho Não há razão Agora Agora Eu hoje acordei muito tarde Para ir ao trabalho Estava Estava Não há razão E tive uma imensa vontade De abrir Para ler Mas só de pensar Mas só de pensar Que você Pode amar Outro homem Não há razão Arrasquei o envelope E tentei Bem depressa Esquecer Sei 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 Que era Verdade As flores Em cima Da mesa Falavam Em saudade Em saudade Sei Sei Que era Verdade As flores Falavam Em amor Em loucura E saudade Sei Que era Verdade As flores Em cima Da mesa Falavam Em saudade Sei Que era Verdade As flores Falavam Em amor Em loucura E saudade Sei Pensei Em fazer Uma cena Arrumar Minhas malas Deixar Que o orgulho Falasse Mais alto Que o amor Mas vi Que o homem Que tem Sentimentos Sinceros Lutar Por quem Ama Só faz Aumentar Seu valor Deixei Estas rosas Sem nome Em cima Da mesa Mais tarde Você vai chegar Sem saber Do que eu sei E vou Pouco a pouco Fazer Que você Compreenda Ninguém Pode dar Mais amor Do que eu Sempre te dei Sei 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 Que era Verdade As flores Em cima Da mesa Falavam Em amor Em loucura E saudade Sei Que era Eu vou embora amor Não chore mais Pois ainda voltarei Nossos momentos Nossos momentos Eu vou esquecer Pois eu te amo E jamais Esquecerei Não chore Não chore mais Pois eu não quero ver você chorando tanto Meu coração também está banhado em pranto Por nesta hora despedir-me de você Adeus querida Adeus querida Nunca vou esquecer nossos belos momentos Peço desculpas por eu ser tão ciumento Pois eu te amo mas não confio em você Adeus querida Adeus querida Nunca vou esquecer nossos belos momentos Peço desculpas por eu ser tão ciumento Pois eu te amo mas não confio em você Não chore mais Pois eu não quero ver você chorando tanto Meu coração também está banhado em pranto Por nesta hora despedir-me de você Adeus querida Nunca vou esquecer nossos belos momentos Peço desculpas por eu ser tão ciumento Pois eu te amo mas não confio em você Adeus querida Nunca vou esquecer nossos belos momentos Peço desculpas por eu ser tão ciumento Peço desculpas por eu ser tão ciumento Pois eu te amo mas não confio em você Adeus querida Nunca vou esquecer nossos belos momentos Tchau 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 Aqui só tem tristeza em meu olhar Em breve voltarei pra lhe abraçar Seu rosto lindo não posso esquecer E longe dela não posso viver Aqui só tem tristeza em meu olhar Agora eu estou pensando Da minha vida o que vou fazer Eu era um rapaz sincero Nunca pensava de tanto sofrer Quero que escute agora Isso tudo que eu vou te dizer Agora eu ando de fogo E me estraguei por causa de você Agora eu ando de fogo E me estraguei por causa de você Volta meu amor Eu quero ter você em meus braços Estou aqui morrendo apaixonado Esperando ainda por você E quanto mais você me despreza É que eu te adoro Tanto que me jogas Mas é que eu choro Choro assim Meu bem só por você Lembro quando eu te abraçava Sentia ser o dono do teu coração Agora chego lá em casa Vejo outro rapaz lá no teu portão Então começo a olhar Depois os dois começam se abraçar Só pra me fazer ciúme Querendo ver eu por você chorar Só pra me fazer ciúme Querendo ver eu por você chorar Volta meu amor Eu quero ter você em meus braços Estou aqui morrendo apaixonado Esperando ainda por você E quanto mais você me despreza É que eu te adoro Tanto que me joga Mas é que eu choro Choro assim Meu bem só por você Muitos estão me dizendo Que eu sou um rapaz novo pra você Dizem que tu és coroa Vinte e oito anos está pra fazer Mas isso não me interessa O que importa é que eu amo você Eu tenho a maior certeza Que você um dia vai se arrepender Eu tenho a maior certeza Que você um dia vai se arrepender Volta meu amor Eu quero ter você em meus braços Estou aqui morrendo apaixonado Esperando ainda por você E quanto mais você me despreza É que eu te adoro Tanto que me joga Mas é que eu choro Choro assim Meu bem só por você E quanto mais você me despreza É que eu te adoro Tanto que me joga Mas é que eu choro Choro assim Meu bem só por você E quanto mais você me despreza E quanto mais você me despreza Você se foi Nenhuma carta Me deixou Agora eu vivo A procura de você Meu amor Eu que faço a noite inteira Pensando em você Meu bem Eu fico chorando Chamando o seu nome Mas você não vem Porque não vem amor Pra juntinho de mim Eu não suporto mais Viver sofrendo assim Pois é você A razão da minha vida Por favor minha querida Não me faça mais sofrer Pois é você A razão da minha vida Por favor minha querida Não me faça mais sofrer Não me faça mais sofrer Se foi, nenhuma carta me deixou Agora eu vivo à procura de você, meu amor Eu que passo a noite inteira pensando em você, meu bem Eu fico chorando, chamando o seu nome, mas você não vem Porque não vem, amor, pra juntinho de mim Eu não suporto mais viver sofrendo assim Pois é você a razão da minha vida Por favor, minha querida, não me faça mais sofrer Pois é você a razão da minha vida Por favor, minha querida, não me faça mais sofrer Oh, 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 oh Hoje eu vou dançar com ela Vou dançar a noite inteira Eu agora estou amando Não é mais de brincadeira Essa menina é uma brasa Quando começa a dançar Todos ficam lhe olhando Querendo lhe paquerar Mas ela não lhe dá bola Ela só gosta de mim Eu no meu carrão maluco Só ando cantando assim Quando eu saio do baile Levo ela em meu carrão Os faróis eu não acendo Só ando na contramão Mesmo malucão assim Para mim não falta nada Eu e o meu calhambeque Andamos na disparada Se o guarda me multar Eu jogo a multa fora Acelero o meu carro Digo adeus e vou embora Acelero o meu carro Digo adeus e vou embora Acelero o meu carro Digo adeus e vou embora Acelero o meu carro Acelero o meu carro Tanto que eu acreditei Naquela mulher Que vivia comigo Mas eu não lhe satisfiz Acabou me traindo Com o meu melhor amigo Um dia eu encontrei Ela abraçando O mesmo rapaz Então minha arma saquei E nela tirei Pra não me trair mais Eu agora estou preso Junto com desconhecidos Vou provar todo mundo Que não estou arrependido Dessa A maldita mulher Eu já não me lembro mais Agora tenho certeza Se ela quer trair alguém Vai trair o satanás Eu já não me lembro mais Eu já não me lembro mais Eu já não me lembro mais Tanto que eu acreditei Naquela mulher Naquela mulher Naquela mulher que vivia comigo Mas eu não lhe satisfiz Acabou me traindo Com o meu melhor amigo Com o meu melhor amigo Um dia eu encontrei Ela abraçando O mesmo rapaz Então minha arma saquei Então minha arma saquei E nela tirei E nela tirei Pra não me trair mais Então minha arma saquei E nela tirei Pra não me trair mais Eu agora estou preso Junto com desconhecidos Vou provar todo mundo Que não estou arrependido Dessa maldita mulher Eu já não me lembro mais Agora tenho certeza Se ela quer trair alguém Vai trair o satanás Agora tenho certeza Se ela quer trair alguém Vai trair o satanás Agora tenho certeza Se ela quer trair alguém Vai trair o satanás Agora tenho certeza Se ela quer trair alguém Vai trair o satanás Agora tenho certeza Se ela quer trair alguém Vai trair o satanás Tchau, tchau. Tchau.